Pequeno Céu Não é diversa a trajetória das flores maiores que somos nós Exibe-nos a vida na lapela, a glória, dura o que dura uma manhã de sol A pó esgotada à cor, a espinta o perfume, a mão que nos colheu lança-nos fora Para que nos leve a carroça do estrumo que vem na madrugada Ou se chover nos leva em chorrada, nos leva em chorrada Flor ou bicho ou criatura Tudo é lixo na sepultura